Galo, galo que tem um perfil dentro daquilo que a gente procurava, perfil ganhador, jogador que ganhou título com a seleção, ganhou título com o Grêmio, jogador que jogou durante cinco anos no Grêmio, jogou durante cinco anos no Paulista, tem uma característica de liderança e um perfil vencedor. Nós compramos os direitos do Vitor, do Grêmio, e ele assina com a gente um contrato durante cinco anos. Era isso que eu ia falar. Seja bem-vindo, Vitor. Vitor, boa noite. O jogador de linha, normalmente, quando ele chega com o campeonato em andamento, ele fala daquela questão do ritmo, do entrosamento com os novos companheiros. Como isso é para o goleiro? Bom, a questão do ritmo, primeiramente, boa noite a todos. Muito feliz por poder estar aqui participando da primeira vez como jogador do Atlético. Bom, em relação ao ritmo, o jogador sente quando ele está muito tempo parado, que não é o caso. Esse ano eu joguei, antes do jogo de domingo, eu tinha jogado todas as partidas do ano. Se não me engano, foram 36 partidas. E acho que o ritmo não vai ser o problema, porque eu vinha jogando, vinha atuando. Então, nada mais agora é dar sequência no trabalho, dar sequência na preparação também com o Chiquinho, e poder estar pronto aí para quando precisar estrear. O entrosamento também aqui, felizmente, eu tive a oportunidade de jogar com vários jogadores. se não no Grêmio ou então na Seleção, isso também facilita. É claro que, aos poucos, a gente vai entrosando mais. Mas o importante é que eu fui muito bem recebido, o pessoal me acolheu muito bem aqui, e isso ajuda na adaptação. E tenho certeza que, se for por parte disso, conseguirei fazer um grande trabalho. Ô, Vitor, eu estava numa resenha com o presidente Alexandre Calil, que falou assim, ó, já contratei sete goleiros, eu não posso errar, pensei bastante. E aí, o que você pode falar? O presidente está até acompanhando a entrevista aí. É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade gostosa, porque o ser humano, não só eu, mas todo ser humano é movido a desafios. E esse foi um dos principais motivos de ter aceitado o convite do presidente, que é esse desafio de poder fazer história aqui no Atlético, poder conquistar títulos, poder dar alegria ao torcedor, e também poder ficar cada vez mais guardado no coração e na memória do torcedor. Vitor, a gente pega a sua ficha e vê que por onde você passou, ficou muito tempo, no Paulista, no Grêmio, sempre criando um vínculo com a cidade, com o clube. Quais os fatores que mais pesaram para você abrir mão do Grêmio e vir para o Atlético? Como eu falei, a questão do desafio, a questão da estrutura que o Atlético proporciona para os seus atletas, o projeto, o presidente é uma pessoa que pensa grande, que tem grandes ambições, e eu também tenho a mesma forma de pensar, tenho ambições de conquistar títulos, a gente sabe que trabalha sério, e quando se tem um trabalho sério, os resultados acontecem. Então, foram esses os principais motivos, o desafio e a seriedade de trabalho, visto que a estrutura que tem aqui no Atlético não se vê em nenhum lugar do país. Ô, Vitor, talvez desde a saída de Diego Alves, em 2007, a torcida do Atlético cobre bastante um goleiro com experiência, que tenha conquistas, o presidente sabe bem dessa cobrança. Você falou de responsabilidade e desafio. Mas chegar num clube que a pressão é tão grande, por exemplo, o Atlético é líder, a defesa menos vazada, só três gols, e o Giovani a cada gol em casa era muito pressionado, a cada jogo em casa era muito pressionado. Como é que é chegar, assumir a vaga, a camisa, mas ter toda essa situação em cima? Bom, a pressão é nada mais que reflexo da grandeza do clube. Isso mostra que o Atlético é um clube grande, um clube que tem um histórico vencedor. Então, a gente sabe que a pressão faz parte e tem que saber lidar com isso. Jogador que joga em clube grande, jogador que joga num clube do porte do Atlético, não pode se intimidar com pressão e tem que procurar jogar seu jogo, sempre se preparando muito bem para isso, que as coisas dentro de campo acontecem da melhor forma. Vitor, salvo engano, você é o goleiro numa transação interna entre clubes do Brasil, o mais caro da história do futebol brasileiro, pelos valores que foram divulgados que a diretoria não confirma de forma oficial. Você já falou em responsabilidades, você acha que isso é uma responsabilidade a mais também. E o fato do Atlético, nesse ano, você ser o terceiro goleiro que veste a camisa do clube? Acho que tudo entra na questão da responsabilidade, a contratação, a forma que foi conduzida, a ambição do presidente de me trazer, esse desejo do torcedor, acho que tudo entra num contexto só. Mas, como eu falei, vou procurar trabalhar bem, trabalhar, fazer o meu melhor no dia a dia para procurar sempre poder corresponder a essa expectativa e procurar também dar alegria ao torcedor. Vitor, você tem uma trajetória semelhante à de dois goleiros experientes que o Atlético contratou e que fizeram muito sucesso no clube, que foi o Tafarel e o Veloso. Você pretende seguir os passos deles? Bom, se conseguir fazer a história da forma que eles fizeram, já estou feliz, né? Mas são dois grandes goleiros, dois goleiros que admirei muito, e até hoje admiro. o Tafarel é um goleiro que me inspirei bastante pelo seu senso de colocação, um goleiro extraordinário, o Veloso também, goleiro sempre muito regular. Então, espero, sim, poder fazer uma sequência tão boa e, como eu falei, poder também fazer a minha história e ganhar o carinho do torcedor. Vitor, você esteve muito perto de a última Copa do Mundo. Nas últimas convocações não foi lembrado, mas imagino que você tenha claro na sua cabeça que ainda tem tempo de crescer e estar na próxima Copa. Eu queria perguntar a você se estar perto do Chiquinho, que foi seu preparador no Grêmio e é preparador da Seleção Brasileira, se isso também pesou na sua decisão. E queria que você falasse como você trabalha a questão de Seleção Brasileira na sua cabeça. É o seu grande objetivo no momento? Bem, em relação ao Chiquinho, é claro que você trabalhar com um profissional da competência e da qualidade do Chico, isso pesa também um pouco. Mas tive também a oportunidade, a felicidade de trabalhar com ele durante mais de quatro anos no Grêmio. Devo muito a ele, ao meu crescimento profissional, à minha evolução, ao que eu conquistei, ao que eu evoluí mesmo. E em relação à Seleção, ela é um objetivo, sim, mas não pode estar na frente dos objetivos do clube. E a Seleção, ela nada mais é do que uma sequência, um trabalho de regularidade no clube e espero poder ter essa regularidade juntamente com o time, porque o momento do time também é importante, para então, sim, voltar à Seleção. Mas, hoje, o meu grande objetivo é ser campeão pelo Atlético. Chegar a um time, Vitor, que tem a defesa menos vazada, é tranquilizante isso? Tranquilizante e responsável. Isso é uma responsabilidade, mas eu tive a oportunidade de assistir o jogo no domingo, acompanhei pela TV, e vi que, hoje, o time é um time muito equilibrado, é um time que marca muito bem, se defende muito bem, mas em que nenhum momento abre mão de jogar para frente. Então, acho que o fato da defesa ser menos vazada é consequência do trabalho coletivo, que todo mundo ajuda a marcar de forma muito intensa, e isso facilita o trabalho do pessoal da defesa. Vitor, um dos ídolos também, do gol do Grêmio, passou por aqui e não deu certo, tem uma dívida aí com a torcida do Galo, o goleiro do Grêmio, o Danley, chegou até a estar no grupo, que caiu com o Atlético. Rola de vir para pagar essa dívida aí dos goleiros, dos ídolos gremistas, com a torcida do Atlético aí, conquistar o título? Danley teve a história dele, como eu falei, quero fazer a minha história, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, já é a história dele, acho que não posso viver de estatística, então temos que procurar, vou procurar fazer a minha história, e a história é 2012, espero que seja um segundo semestre aí vencedor. Vitor, como conquistar a torcida que o presidente brincou chamando de a mais chata do Brasil? Chamou de forma carinhosa, porque a gente sabe da paixão, sabe do desejo do torcedor de sempre comemorar vitórias, e acho que sempre da forma que eu procurei trabalhar, sempre se dedicando, cada vez mais dentro de campo poder retribuir o carinho do torcedor, reconhecer a importância do torcedor, a gente vive uma relação de troca com o torcedor, porque eles nos dão carinho, a gente tem que dar o carinho para eles também, então é essa relação de troca, essa reciprocidade que faz com que o torcedor se aproxime cada vez mais da gente. Vitor, até em cima da questão do Guto, o torcedor do Atlético muitas vezes questionou que o time deixou de ganhar jogos e pontos por conta de falhas de goleiro, e existe aquele rótulo de goleiros que ganham o jogo, você acha que você se enquadra nesse? Bom, eu espero poder fazer um bom trabalho e ajudar, é evidente que uma hora ou outra também cometerei falhas, porque eu sou um ser humano, não sou a máquina, mas a gente tem que trabalhar em cima da perfeição, o goleiro para ser bom ele tem que ter um índice de acerto acima de 90%, e é isso aí que eu vou procurar trabalhar, e sempre procurar trabalhar para ajudar o coletivo sempre em prol do clube. Vitor, eu só queria saber, você foi apresentado sem número na camisa, o 1 é do Giovanni, eu quero saber se você já escolheu o seu número. Sim, escolhi 83. Por quê? Bom, isso foi uma discussão, discussão no bom sentido que eu tive com a minha esposa, por alguns motivos, a gente buscou algumas coisas na numerologia para buscar as opções, porque eu tinha algumas opções, o 8 significa vitória e prosperidade, o 3 significa expansão e criatividade, e 83 é o ano que eu nasci, o ano que minha esposa nasceu, aí resolvemos segurar o 83 aí. Ô, Vitor, após o jogo lá contra o Grêmio, o Cuca confirmou que você vai ser o titular contra a Portuguesa, ele te falou isso, como é que você está? Bom, ainda não tive oportunidade de conversar com mais calma, até porque ele estava em função da assinatura do contrato, dos acertos de documentação, e temos aí o restante da semana para conversar isso aí, e se for da vontade dele, vou me preparar ao máximo para poder estrear bem. Galo, Galo!